Olá, um excelente início de semana para vocês. Está começando agora mais um boletim do sistema Apivida. Sabemos que um dos sintomas da Covid-19 é a tosse, mas nem toda tosse é causada por um vírus, como o coronavírus, por exemplo. Às vezes, pode ser provocada por alergias. Por isso, nós convidamos o otorrino do sistema Apivida, doutor Eduardo Yunis, para falar um pouco para a gente sobre as características das tosses virais e alérgicas. Acompanhe. Vamos falar um pouco, então, sobre tosse. Tosse alérgica e a tosse causada por uma doença de origem viral, como, por exemplo, covid. A tosse alérgica, geralmente, ela se manifesta como um único sintoma. Uma tosse seca, geralmente uma tosse de curta duração, uma tosse que não vem acompanhada de sintomas como febre, como secreção abundante, catarro, uma tosse que geralmente não vem com falta de ar. É uma tosse, vamos dizer, mais simples de tratar, onde a gente, no dia a dia, associa ao contato com o alérgico, por exemplo, a poeira, a mudança do clima, cheiros fortes, fumaça, poluição. Então, é uma tosse que tem uma característica de ser iniciada quando a pessoa entra em contato com esse tipo de problema. Já a tosse causada por uma doença viral, geralmente ela vem acompanhada de febre, geralmente ela vem acompanhada com secreção, falta de ar, dores no corpo. Então, essa é uma maneira básica da gente diferenciar um tipo de tosse alérgica de um tipo de tosse causada por um vírus. Obrigada, doutor Eduardo. Muito importante sabermos as diferenças entre os tipos de tosse. E agora vamos aos números desta segunda-feira no sistema Apivida. No Brasil temos 44.757 casos suspeitos, 22.145 casos foram descartados, 20.992 confirmados, 1.620 casos seguem sendo investigados e temos o registro de 1.528 óbitos. Agora, pacientes internados na enfermaria, 100 casos suspeitos e 127 casos confirmados. Na UTI, 43 casos suspeitos e 54 confirmados. E em todo o Brasil, 16.495 pacientes se recuperaram da Covid-19. Antes de encerrar, eu quero te lembrar que o boletim conta com o código que aparece na tela para direcionar você ao serviço de teleconsulta de Covid-19 e também urgência simples. Use o seu dispositivo móvel e o seu computador para acessar. Obrigada pela companhia e amanhã eu tenho mais informações para você. Até lá!